Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo do fichário online do Núcleo de Edicênica está num lugar especial, um lugar que eu amo muito, o palco do Teatro do SESI, no Centro Cultural Fiesp. Vocês estão vendo aqui que hoje não tem nada, não tem figurino, não tem ator, não tem cenário. Mas você já pensou, já assistiu um espetáculo e pensou tudo o que a gente precisa para compor o teatro, o espetáculo, uma apresentação, desde aquelas superas apresentações musicais até as mais simples e intimistas. Pois é, pensa aí, nós precisamos de um texto, precisamos de atores, precisamos de um diretor, precisamos de um cenário. Um cenário? O que é isso? O que é um cenário? É tudo que compõe a cena. Se fosse um quadro que ilustra, que nos dá uma perspectiva de tudo o que a gente quer retratar do texto. O ângulo, o que o autor quis dizer, o que isso significa, quais são os símbolos que a gente vai jogar para o público. É legal, né? Tem muita coisa que a gente precisa ver sobre a criação cênica, tudo o que envolve. Se você já teve a oportunidade de assistir um espetáculo ou vai assistir ainda, pensa nisso que eu falei. Tudo esse cenário e tudo que está envolto, o figurino, a maquiagem, e a gente pode ir falando sobre esses temas. Manda aí o que você quer saber, o que você tem vontade de descobrir. Tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.